Ah, não. Essa é pra fechar. Essa é pra encerrar do Menino Words. Não, pera aí, por favor. Mostra ao vivo, mostra. Vou mostrar o meu celular. É uma exposed ao vivo. Você vai ver que não é mentira. O Will não acredita quando eu falo qual é o seu celular. E olha o estado dele. O Will, olha isso. E olha o estado dele. Sério. É um Galaxy S10e. Não, Will. Sério, sério. E olha o estado dele. O Will não acredita quando eu falo. Ele acha que é mentira. Quando ele entra em estorteio de celular aqui no loop. Olha a capinha. Sério. Ah, e ele usa isso daqui pra gravar às vezes de casa, tá? Não, eu usava. Usava, agora tá proibido, tá proibido. Foi proibido. Mas olha. Mas é isso. É de gravar. É isso. Vou te dizer que ela já me ofereceu celulares. Põe na mesa? Aqui? Aqui, ó. Vai pra trás. Essa trocidade aqui. Ah, aqui tem uma câmera aqui em cima de você, ó. Tá vendo o retorno aqui, ó? Chique, né, Will? O negócio aqui é outro nível, né? Eu começo a entender porque que outro dia perguntaram quando é que ia casar e você desviou da resposta. Entendeu? Entendeu? Tem que trocar de celular. E aí eu fico com uma ruim. Tipo, ah, testa um monte de celular. Não sobra um ali pra ele. Ele não quer, gente. Ele é apegado. Ele é apegado a esse celular. Eu gosto de celular pequeno. Eu acho que vamos começar a campanha no Superchat um celular novo pro paião. É isso, gente. Vamos lá. Marcas. Samsung. Vamos lá. E é isso. Ele merece. Vamos lá.